O repórter do povo não para, trazendo as informações de tudo que acontece aqui na Serra da Ibiapaba. Olha, nós estamos na manhã desta terça-feira, dia 17 de maio do ano de 2022, em frente à caçeta da empresa Colinas Construções, que é a empresa responsável pela limpeza pública de Tianguá. Os garezes estão paralisados, estão revoltados aqui, justamente por falta de pagamento. Certo? De acordo com informações aqui, a prefeitura não teria depositado o dinheiro na conta da empresa para que a mesma possa pagar os trabalhadores. E lembrando também que a outra empresa que saiu, antes dessa empresa chegar, deixou dois meses sem pagar. Inclusive está rolando até na justiça aí. Tem gari passando necessidade, tem gari passando fome, gari com luz cortada, porque não estão recebendo pagamento. Já são 77 dias sem receberem o seu salário. Olha, gente, uma situação dessa é simplesmente inadmissível, inaceitável, porque o trabalhador sair da sua casa todo dia de manhã cedo, vir trabalhar, todo dia trabalho, não falta um dia, e aí não recebe o seu salário, precisa passar necessidade, passar dificuldade, porque não recebe o dinheiro que é justo pelo seu serviço. Uma situação dessa é uma palhaçada com o trabalhador. E aí a gente faz uma reivindicação que seja resolvida esse problema o mais rápido possível, porque não é justo o trabalhador passar tanto dia trabalhando sem receber o seu salário. As contas atrasando, a dispensa seca, passando dificuldade, energia, luz e água cortada, porque não estão recebendo. E assim fica feita aí a petição pública. Os gari estão revoltados, estão mesmo aí enfurecidos com essa situação, estão de greve. Portanto, hoje, terça-feira, dia 17 de maio de 2022, aqui no município de Tianguá. Nós vamos aqui trazendo todas as informações de tudo que acontece na nossa região para você, com o apoio aí de loja Kleber Teclas, Horizonte Móveis, Táxi Imbiapaba, Larbus Laboratório, Solicite, Prestador ou Penha, Secasa, Unishop, Alinhautos, Pegpá, Ótica Majestade Real, Panificador e Confeitaria Douglas, Gerlangue Portes, Loja U Popular, Drogaria Carvalho, Casa de Carne Mineira, Prainha do Jet, DAF, tudo em artigos para a sua casa, na DAF, Lava Jato e Mão Nilson. Apoio de mecânica diesel, Charlie Brown, e também agora apoio de ME Truque Diesel. Precisa aí de um incho, de um munk? Contrate aí a ME Truque Diesel, siga no Instagram também. O Repórter do Povo trazendo as informações de tudo que acontece na região. Obrigado pela sua audiência, imagens de Robert Vieira, informações com o Repórter do Povo para a TV Ibiapaba, e voltamos a qualquer momento com informações para você.